Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer na minha opinião, é claro, os pontos positivos e negativos do Galaxy Tab S6 Lite. Antes de começar essa análise, se você está vendo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá pessoal, o primeiro ponto positivo é que o Galaxy Tab S6 Lite vem com capa. Essa capa é toda magnética, esse tipo de acessório original da Samsung costuma ser caro. O segundo ponto positivo é a boa tela de 10.4 polegadas que esse tablet possui. Apesar de ser uma tela TFT, ela tem uma boa qualidade, a resolução dela é de 1200 por 2000. O terceiro ponto positivo é o ótimo sistema de som da AKG que esse tablet possui. A qualidade de áudio desse aparelho é muito boa. Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funcionam os serviços de assinaturas de jogos no Xbox One. Esse vídeo é dedicado principalmente para quem adquiriu o Xbox recentemente. Então vamos lá pessoal, eu vou começar falando a respeito da assinatura Live Gold. A assinatura Live Gold dá para os assinantes dois jogos de Xbox One e dois jogos de Xbox 360 por mês. O quarto ponto positivo é a compatibilidade com a caneta S Pen. Esse é o principal e melhor recurso desse tablet. A qualidade da escrita com S Pen no Galaxy Tab S6 Lite é excelente. Esse tablet substitui perfeitamente um caderno ou agenda. O quinto ponto positivo é a boa bateria de 7040 mAh que esse tablet possui. Pelo menos com o meu uso essa bateria dura bastante. O sexto ponto positivo é o hardware do Tab S6 Lite. Apesar de não ter tido muita diferença em relação ao Tab S5e, o tablet intermediário da Samsung no ano passado, o hardware do S6 Lite é razoável e vai dar conta do recado para a maioria dos aplicativos. O sétimo e último ponto positivo, na minha opinião, é que o Galaxy Tab S6 Lite possui entrada P2. Essa entrada ultimamente vem sendo abandonada pelos fabricantes. Para quem tem bons fones P2, essa entrada sempre vai ser importante. Agora eu vou falar dos principais pontos negativos do Galaxy Tab S6 Lite. O principal ponto negativo desse tablet, na minha opinião, é o preço. A Samsung lançou esse tablet por R$ 3.000. Hoje o valor dele abaixou um pouco e caiu para R$ 2.699, um valor ainda muito caro. Em algumas promoções é possível encontrar o Galaxy Tab S6 Lite por R$ 2.500. Na minha opinião, por esses valores, o Tab S6 Lite não vale a pena. O segundo ponto negativo é a pouca memória de armazenamento. Esse tablet possui apenas 64 GB. Essa é a mesma quantidade de armazenamento do tablet intermediário do ano passado. O S6 Lite permite que você instale aplicativos no cartão de memória. Com isso, além de você pagar caro no tablet, você ainda vai gastar mais dinheiro com o cartão de memória. O terceiro ponto negativo não é com o tablet em si, mas com a atitude da Samsung. A Samsung optou por abandonar a tela Super AMOLED presente no tablet intermediário do ano passado. Além da tela Super AMOLED, o Tab S5e possui resolução Quad HD. A tela e a resolução do Tab S5e são muito superiores à do S6 Lite. Novamente, eu afirmo para vocês que a tela do Galaxy Tab S6 Lite não é ruim, mas a tela do intermediário do ano passado é muito melhor. Outra atitude negativa que a Samsung tomou foi de não colocar o modo Dex no tablet intermediário desse ano. O Tab S5e do ano passado é compatível com o modo Dex. Pessoal, como eu falei para vocês no review do Galaxy Tab S6 Lite, esse tablet aqui vale muito a pena, mas não pelo preço cobrado. Se a caneta S Pen não for tão necessária para você, fique de olho nas promoções do Tab S5e. E se a grana estiver muito curta, dá uma conferida no review que eu fiz do Galaxy Tab A de 10.1 polegadas. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa análise aqui no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo!